Assim chegou a defesa do Rangel, o faraó falou Na boca de um mais velho podem faltar dentes Mas nunca faltarão palavras conscientes O futuro do samba sangue é traço de menta Eu vou sempre cantar para o ciença DJ Mona, DJ Gaston Junior, cidade em pé Controle o que é romper Família Lila, já sou sangue Angocanada, já sou sangue Mas não, já sou sangue Já sou sangue, já sou sangue O Durango de passeia na qual o cienira com medaia Foram pra você e quem se meteu Inclusive o mente é quem escreveu Potente pipa esta isofelha cometo no Bruno e na greia Os dito pra cantar som de feia Gatos no saco em cima da pele Os dito mesmo são quando esse angola Como é quando ele escreve som Se ele nunca passou na escola Chucava a cabeça grande, grana em bola O que eu só faço? Se aquilo não foi numa da pena Podem vivir para este esboidão Depois da turra já está Taraul Vocês alunos da minha escola Sem quinchila Eu sozinho vivo com sambila Carreco gaúna Estão com uma sacona Que me confundi e lhe meto bala E pássia balu Não van se é xe não van se la Quando é cunão de ier-me enreguila Eu sou luto do truco e você se vela A vida é só complicada Quando nos complicamos e sena Eu sou putulil Eu sou putulil Cuidado da mamãe Me dá seu sangue Me dá seu sangue Tudo pulou Me dá seu sangue mamãe E baixinho Me dá seu sangue Me dá seu sangue Me dá seu sangue mamãe Família liga sem o ditado Quem fatiga é fatigado Quem rompeu também será rompido Vocês estão da mãe e eu sou marido Ibilha Mato purizado e atrasado Ué me tiram o ombro no chique Tá me divado incapacitado Morto da procura do culpado Putulaca caga na lata Também já quero me apanhar pata Vou ter que beber pau e psicopata Idiota Toca curada e sombra pateta Edurra não merece resposta Me pega Futuristas com gorbo pequeno Cabelo da big Potentão em macaco do madrugui Fictima life Futuristas que cheiam diti Tá muito gordo de burrito Fazem dieta de inteligência Metem a mão na consciência Compositores que cheiram xixi Querem competir com o próprio Will Fabio King e Granda Chavalo Se eu tiver essa cara do Anderó Eu próprio me suicidaria Minha guarda é na portaria Eu vou castigar com o Zambossanga Mano e os pueta bich Dá seu sangue Xinho e os pebas Dá seu sangue Pega, levou o Yayô Dá seu sangue Pequeno dos ricos Dá seu sangue Mas do lado dos unideles Dá seu sangue Pimbo Dá seu sangue Pai são bruno pra bichos Dá seu sangue Os pais Dá seu sangue Dá seu sangue Os bifar é postar experiência Postar um pouco de inteligência Mas já que pensam com a quinama Conquistam fama através da sana Agora vou romper uma grande Já vou melhor Vou pisar o coveiro Teu prato preferido Eu pus como um muzumbeiro É o culturista mais raspeiro Tem bombeiro Coveiro esquisito Tu sabes que eu não te gosto No cemitério Teu salário É bochecha de morto Se o futuro fosse capreiro Os ruidos da vila Serias catado Por lucendo Que só vestem roupa dentro do centro Não toma um banho Cheira um maldito dentro dos blocos Venderam um disco Dormem no blando O mais velho é o guando Tratam muito pai ou de educador Sou lindas do voto professor Trago um conselho pros alunos Pra subir na vida Não é preciso ser catuno Já podem ir fazer fococa Vocês são aleijados da foca Matam gurizada os comediantes Que fazem hoje ou fazia antes Eu vou pros bifar de despedida Botei chupam ranho na escondida São crianças Não Este moço Este peixe Já sou sangue São um manequim Já sou sangue Este tem pro milaguarda Já sou sangue DJ Eu sou DJ mona Já sou sangue Vem com o DJ naile Já sou sangue Vem que é Gastão Junior Já sou sangue As tipo vai ter esvade Já sou sangue A família se errou Já sou sangue As caulero mas precisam Já sou sangue Hasta que Já sou sangue DJ Peloso Sanga, sanga, município, desatratado e masculinizado Rancho, município, deseducado Eu posso ir ao que eu quero Eu posso ir ao que eu quero Sempre com o fila Vocês conhecem Yeah, Moe Gang Music